Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E família, sejam todos Mega, Ultra, Master, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Desafio do Céu Uhuuu, isso aqui tá perigoso, isso tá perigoso Bom, olha só, eu passei a noite toda pegando pedra, pedregulho E agora eu tenho pedregulho suficiente pra estar terminando a nossa casa Que no caso é o nosso segundo desafio Olha só, construa uma casa Eu já concluí o primeiro aqui né, que é criar o super gerador de pedra que está ali E agora, eita, eu vi alguma coisa ali? Não, não tem nada Agora eu preciso construir uma casa, nem que seja uma pequenina casa pra gente poder estar morando Ah, agora que eu lembrei, eu não tenho mais picareta E, olha só, passou uma noite completa e a nossa árvore não cresceu Olha só, ela ainda está ali bem pequenininha e eu estou com medo Eu não sei se ela vai demorar muito tempo para crescer Eu espero que ela cresça rápido porque eu preciso de madeira Eu só tenho agora nove tábuas, eu tive que usar mais um pouquinho para fazer stick E criar mais duas picaretas Porque eu usei duas picaretas de pedra Para pegar esse tanto de pedregulho Tá? Eu vou fazer mais stick agora para a gente poder estar fazendo mais pedregulho Só que eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar a minha bancada de trabalho bem aqui Eu queria muito fazer um baú para guardar os meus itens Mas eu tenho muita pouca madeira e não é legal E outra coisa que está acontecendo Eu estou ficando com fome Oh, que bonito Eu acabei de ver a árvore crescer bem do meu lado Hum, que legal Tá, agora eu preciso fazer o seguinte Eu vou fazer um machado porque agora eu tenho outra árvore aqui Então eu posso estar pegando e fazendo um machado Gastando um pouquinho de madeira Deixa eu pegar ela aqui Isso, vamos pegar Nossa, ela está bem pequenininha Eu pensei que ela ia ser maior Mas tudo bem Eu espero que a próxima árvore seja muito mais grande que essa E olha só Eu tenho quatro madeiras E eu vou deixar ela aqui guardadinha Hum, eu acho que eu vou fazer um baú Será que eu faço um baú? Primeiro eu vou refinar a madeira Deixa eu ver Vinte e três madeiras Hum Ah Agora que eu lembrei Eu tenho aqui um baú do fim Dois baú do fim Que eu posso utilizar Para estar fazendo Calma, deixa eu cobrar aqui Não poder passar Ah, eu estou com medo de não cair nenhuma muda Ih, se não cair nenhuma muda Ai, caiu uma muda Yeah Caiu uma mudinha Hum Tá, eu vou plantar ela já bem aqui Hahaha Tá, eu sei que ela não vai crescer porque tem coisa em cima dela Mas eu já vou deixar plantado Para não perder essa muda Ih, boa família Conseguimos Tá Opa, outra muda Eu já vou plantar ela bem aqui também Hahaha Temos duas árvores agora Hum Eu acho que eu vou quebrar isso aqui Isso E eu vou colocar mais por aqui Ai É verdade Aqui vai ser a minha casa Então eu não posso estar fazendo isso O que que eu posso fazer? Tá Eu vou começar a ampliar aqui Para cá E ali pode ser onde a gente planta E aqui pode ser a minha casa Isso Olha só Será que vai ficar legal? Família, comentem aí Se está ficando muito boa a nossa casa Ou se ela está ficando muito ruim Tá Deixa eu pegar aqui Isso E eu vou aumentar ela para cá Agora a gente vai ter duas árvores Hahaha Isso é muito bom Eita Eu queria ter ferro Se tivesse ferro Eu ia pegar aquele ouro lá Olha só Só que eu não tenho ferro Que pena Que triste Eu estou pensando em trazer o nosso gerador para cá Porque aí eu posso tentar abrir aquelas Lucky Blocks lá Para ver o que vai vir nelas Hum Isso seria uma boa ideia mesmo Hum Tá Eu vou tentar fazer isso Tá Deixa eu vir devagarzinho aqui Que eu estou com medo de cair Hum Depois que eu colocar Secas aqui Eu posso Estar Spawnando Sabe o que? Olha só Cow Isso mesmo Vaquinhas Hum Eu estive pensando Eu não vou spawnar as vaquinhas Porque se eu spawnar as vaquinhas Eu vou ter que matar elas Eu acho que seria Muito melhor Eu fazer Um lugar para elas estar ficando Aí eu posso alimentar elas E ter um monte de vaquinhas Isso mesmo Ainda bem que eu pensei Antes de Estar spawnando elas Hum Será que não vai cair mais nenhuma mudinha aqui? Eu quero fazer isso Vou segurar aqui Vou quebrar Hum Caiu lá Mas tudo bem Ah Nem para voltar para mim Que triste Caiu também Caiu Caiu E caiu Só esse veio para mim Tá Agora eu vou pegar a terra E vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui 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 E aqui E agora eu posso plantar Muito mais árvore Mas não tem mais né Hum Que triste Tá Não tem mais nenhuma muda E se eu quebrar Será que vem mais rápido? Hum Eu acho que não vai vir mais Só veio duas Mesmo Hum Tudo bem Ah E se eu fazer o seguinte Eu vou colocar Uma longe da outra Vou colocar uma Bem aqui E a outra Eu vou deixar bem ali Será que ela vai crescer Bem alta Agora? Tá Agora eu quero fazer O Aumentar mais aqui Ou do outro lado também Eu acho que vou aumentar Desse lado aqui Para ser a nossa casa Colocar aqui Aqui Mais blocos aqui Hum Eu acho que vou aumentar O fundo também Que vai ficar muito bom Deixa eu colocar mais Os bloquinhos para cá Para cá E para cá também Só tomar cuidado Para não cair E vou colocando Mais para cá Isso Tá ficando muito grande Aqui vai ser a nossa Casinha E mais um pouquinho Mas antes de construir A minha casinha Eu acho que vou fazer Uma cerca Em volta dela Ai Eu estou colocando errado Tá Agora eu coloquei certo Tudo bem Mais um pouquinho E aqui Prontinho Ok Hum Eu acho que a nossa Árvore vai demorar Para crescer Deixa eu pegar aqui E aqui Pronto Agora eu posso Colocar uma cerca Tá Olha só Como eu vou fazer Essa cerca Assim Olha só Que monte Trinta Então agora Eu posso colocar Ela bem aqui No cantinho Mas antes Eu vou colocar Só mais uma fileirinha Aqui Para ficar um pouquinho Mais de espaço Eu vou colocar Mais uma fileirinha Em tudo Porque eu tenho Bastante blocos Ainda Hum Tem poucos Tá Quarenta Não é muito Não sei se é muito legal Tá Vamos colocar Só para ficar bem maior E agora a gente vai ter Uma casinha Muito grande Ou não Uma pequenininha Vai Beleza Continuar colocando Aqui E aqui Está acabando Meus blocos Está quase acabando Meus blocos E eu preciso fazer Um gerador Desse lado Aqui Prontinho Agora eu só Colocar aqui Assim Para nossa Casa Ficar Protegida E aqui Também E vamos Continuar Colocando Aqui Uhul Ok Só que Tem um grande Problema Que é o que Vai ficar escuro Aqui Eu preciso de tocha Só que eu não tenho madeira Para fazer tocha E também Eu não tenho carvão Hum Que triste Tudo bem Deixa eu fazer um pouquinho Mais de cerca 24 Nossa Eu fiz um monte Agora colocar aqui Também E pronto Ok Assim Está muito Bom E se eu fizer assim Olha só Colocar aqui 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 Aí eu vou ficar protegido E não vou cair Aqui E aqui Também Uhul Olha só Agora essa parte aqui Está protegida E eu não caio Para cá E Eu não consigo Pular também Agora Só falta proteger Essa parte aqui Só que Essa parte aqui Eu preciso de mais pedras Eu tenho poucas pedras E essa pedra aqui Hum Eu vou estar utilizando Para me fazer O nosso gerador Por aqui Deixa eu ver Onde eu vou fazer O nosso gerador Aqui vai ser A nossa casinha E o nosso novo gerador Ele vai ser Para cá Para a gente poder Abrir As nossas lucky blocks Que estão lá Quem sabe Eu tenha sorte E consiga alguma coisa Então Eu vou pegar aqui Colocar aqui Aqui Hum Eu tenho uma lã só Eu estava pensando Em fazer uma cama Mas eu tenho Apenas uma lã Que triste Se eu tivesse mais lã Eu poderia fazer Outra cama Mas tudo bem Tá Vamos fazer O nosso gerador Por enquanto Aqui Aqui assim Hum Eu tive uma ideia Talvez eu possa Fazer ele Desse jeito Olha só Eu vou deixar A parede ali Como suporte E Eu coloco A lava aqui E a água aqui E pronto Deixa eu pegar E colocar Um bloco A lava aqui Aí a lava escorre Para cá E a água E a água escorre Até aqui Então eu quebro Isso aqui Prontinho Aí eu vou colocar Um bloco aqui E outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui Outro aqui No fogo Ai Tô com fome Tá Primeiro eu vou pegar A água Ok Tem que tomar Muito cuidado Que eu tenho Uma água só Deixa eu vir pra cá Isso Vem pra cá Vem pra cá Joga água Isso Deu certo Agora eu jogo A lava Bem naquele cantinho Ali Deixa eu buscar A lava Eita Cuidado Bom Tem lava Aqui debaixo também Eu posso pegar Essa outra lava Que tá aqui Né Vamos pegar ela Vamos pegar ela Pronto Aí quando a gente For pegar o diamante Ele não vai cair na lava Olha só A água caindo lá Uh Nossa Cresceu Outra árvore Muito legal Agora se eu jogar aqui Vamos ver se vai dar certo Ih Deu certo Agora é só quebrar aqui E o nosso gerador de pedra Ainda está funcionando E ele ainda É muito rápido Legal Hum Bom Olha só Estamos evoluindo Agora deixa eu vir pra cá Deixa eu pensar Eu vou pegar aqui Essa árvore E vou deixar As folhas caindo Hum Tá Eu tenho que correr E fazer uma coisa Muito importante Que é uma fornalha Hum Ainda bem que eu tenho pedra Vou fazer uma fornalha Porque agora eu posso fazer Uma tocha Eu vou colocar minha fornalha Bem aqui ó Bem nesse canto Aqui Pronto Agora Eu posso Colocar Essa madeira aqui Pra queimar E Colocar essa aqui Prontinho E mais duas Três Tá E agora vamos ter Um carvão E eu posso Colocar ali Isso Porque senão Vai nascer monstro E se nascer monstro A gente está muito ferrado Deixa eu pegar aqui Um carvão Ok Hum Não Não vou fazer dois carvão Não vou fazer Ok Eu tenho quatro tochas Agora Muito bom Hum Agora que eu estive pensando Eu estou vendo Que tem tocha lá Eu poderia ter pego Aquela tocha Deixa eu colocar Tocha aqui E outra aqui Hum Eu gastei tudo A minha tocha Oh Caiu aqui Caiu aqui Hum Por que não quer vir pra mim Venha pra mim Calma Ai Ela está bugada Não pode ficar Aí Tenho duas Boa Agora temos mais Duas Mudas Temos três no total Hum Eu vi que tem tocha lá Eu estou pensando E tirar essa tocha daqui Colocar ela desse lado aqui Ó Pra não ficar escuro Bem aqui Prontinho Hum Eu acho que eu vou pegar Essa tocha aqui também Não Minha tocha caiu Que triste Tá Tudo bem Será que vai cair outra muda aqui Hum Eu acho que não Tá Deixa eu ver se tem alguma tocha Sobrando lá Eu não tinha percebido Que tinha tocha aqui Deixa eu vir pra cá Eu estou com muita fome Hum Eu vou pegar Essa tocha aqui E vou pegar Essa aqui também Prontinho Vou voltar pra lá E vou colocar lá no cantinho Pra não ficar escuro Nossa Eu estou com muito medo Eita Hahaha Nasceu uma lula Vamos matar ela E vamos pegar Uma bolsa de tinta Ah Que legal Nossa Eu esqueci que tem um buraco ali Eu quase caí Pegamos tinta Nossa Veio seis bolsas de tinta Isso é muito Opa Caiu alguma coisa aqui Eu acho que não Deixa eu quebrar isso aqui Aí Veio outra Hahaha Ai Nossa Eu acho que eu estou com muita sorte E veio outra Eu vou colocar bem aqui Olha só Hum Eu estou achando que está muito pertinho Uma da outra Eu acho que eu vou abrir um espaço aqui Isso Hum Caiu lá embaixo Hum Vou colocar terra aqui E terra aqui E Eu acho que eu vou abrir mais espaço aqui Pra estar colocando mais Terra aqui Tomar cuidado pra não cair Isso Aqui também E aqui É Eu vou abrir mais espaço E vou estar colocando uma longe da outra Prontinho E agora eu coloco aqui Mais aqui 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 Nossa Acabou minha terra Hum Vai ficar um buraco ali Mas tem mais terra ali Mas bom família Eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês estejam curtindo Olha só O que nós fizemos aqui Ficou muito bacana Demos uma mega ampliada E ficou muito legal Comentem aí Como está ficando Família Abraço Beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Não esquece de deixar muito like E compartilhar o canal com todos os seus amigos Beijo no coração Fui Tchau Tchau E aí